Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é a primeira maquiagem de ano novo É a maquiagem de ano novo mais basiquinha Não tão basiquinha assim, é porque a outra vai ser a loucura Mas a gente tem um olho simples, pelão, cilhão, bocão Numa maquiagem simples, por que não? Tá bom? Eu tô aqui com a Beatriz, coleguinha lá do Facebook Chamei ela pra gravar aqui com esse maravilhoso olho verde, esse cabelão louro E é isso, pessoal! Fica aí, a gente já volta Compartilha o vídeo com seus amigos, curte o vídeo, ajuda o amiguinho A gente já volta, roda a vinheta! PENTERLY PAINT POTS PENTERLY PAINT POTS PENTERLY PAINT POTS PENTERLY PAINT POTS Começar a esculpir esse olho PINCEL LÁPIS FININHO Eu vou começar a fazer o côncavo e o cantinho externo indo pro meio Faz, faz, bem intenso e esfuma Faz, 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 até você achar que tá bom Vem com o pincel gordinho e vai fazer os cílios inferiores, tá bom? Vai fazer um esfumado bem amplo nos cílios inferiores Aí com o pincel de delineador retinho, você vai reforçar isso só na raiz dos cílios Pra linha d'água eu vou usar PURGLIDE INTENSE EYLINER na cor Lord It Up É um lápis de olho em gel que seca a prova d'água marrom com brilho dourado Pra dar o toque de glamour, Reflect Pro da MAC Pro Com o pincel 286, que é o Duo Fibra de Esfumar E umedecido com Mineralize Charged Water Hydrating East Vai aplicar esse microglitter na pálpebra do canto interno até o meio, tá bom? Da pálpebra móvel Máscara de cílios é a Zoom Fast Black Lash da MAC E cílio postiço eu tô usando o WSP com 213 da Red Cherry colado com cola duo à prova d'água Pro contorno eu tô usando o Blush Harmony e o pincel 168, que é esse grande E um 224, que é um de esfumar, tá bom? Fiz o contorno assim Blush, esse mais pêssego laranja é o Style, ele é cintilante E o de baixo é o Melba, que é opaco, tudo com o pincel 188, que é o Duo Fibra pequeno E pra iluminar, Double Definition Extra Dimension Skin Finish com outro pincel 188 Pra boca eu tô usando o batom Heroine, tá bom? Permanente da MAC E Lip Pencil Current, é esse lápis de boca vinho Dessa vez eu vou fazer de uma maneira diferente a boca Primeiro eu vou aplicar com o Detailer Brush da Real Techniques O batom na boca toda do desenho que eu quiser Depois que eu venho com o lápis, aí eu vou desenhar, fazer o contorno da boca E dar dimensão nos cantos É basicamente isso que eu fiz, olha aí Então pessoal, essa é a maquiagem pronta Nossa primeira maquiagem de ano novo, a gente tá com a Beatriz aqui Vocês já viram na entrada do vídeo A gente tem um olho basicamente neutro Com uma sombra vinho, que ficou bem escuro Ficou meio roxo, um vinho bem, bem, bem escuro Bastante brilho que combina com o ano novo Cilhão, duplo, uma pele toda luxuosa E essa boca maravilhosa de heroine Com um lápis de boca current, tá bom? A gente tem mais uma maquiagem de ano novo vindo É a última maquiagem do ano A maquiagem comigo Vai ser uma loucura essa maquiagem Bom, e é isso pessoal As fotos e os links que estão vindo a seguir Fica aí pra saber como entrar em contato Direto comigo, Beatriz Obrigado pela presença Até mais gente Já conhece meu blog? Maiconareasblog.com Então acessa lá Aproveita e me adiciona nas redes sociais também Obrigado por assistir Um beijo Até mais Tchau